Bom dia galera, a gente está falando baixinho aqui que as crianças estão dormindo, a gente está saindo agora seis e pouquinho da manhã, vamos para São Paulo para poder receber o nosso produto da nova parceria. Estamos sem bagageiro galera, o bagageiro está aqui, já tirei, a gente ganhou um bagageiro novinho, vamos mostrar para vocês a hora que chegar lá na empresa que for instalar, beleza galera? A gente vai pegar a estrada agora, partiu São Paulo, subi a serra pela primeira vez com a Kombi, a gente ainda não foi para São Paulo com ela, ganhar o nosso novo bagageiro galera. E aí a gente mostra para vocês aí o caminho e quando a gente chegar lá, valeu? Vamos aí. Até o solzinho está querendo sair, hein galera? Galera, saiu até um arco-íris para a gente. O que é 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 Olha aí, galera, os privilégios de quem acorda cedo Como diz a Beth, o passarinho que acorda cedo bebe água limpa Belo nascer do sol Olha aí, galera, chegamos É enorme, né? Olha aí, galera Beleza, galera, bom dia Chegamos aqui na Robust A galera já estava arrumada aqui já para montar o bagageiro para a gente Já estava no Vindaste aqui subindo Para colocar a coberta aqui Qual é o seu nome mesmo? Anderson O Anderson falou para a gente, galera Você pode explicar, Anderson, para a gente Porque a gente lê só o material que é utilizado e a pintura A gente ainda não está acostumado, não sabe do material Mas o Anderson vai explicar para a gente direitinho aqui O bagageiro é feito de tubo de aço carbono De uma polegada A parede é de dois milímetros Então é a maior espessura que você consegue achar no mercado Cheio A proteção que ele leva é a pintura Epox Aquela eletrostática Cheio A carga que nós encomendamos O bagageiro é 350 quilos De carga isso distribuído Então é um bagageiro que realmente Ele suporta qualquer TN Galera, você viu aí que o Anderson explicou para vocês direitinho Nosso novo parceiro aqui, Robust A gente tinha falado para vocês Meu, show de bola o bagageiro Quanto que ele mede? Tem 3 metros e 30 3 metros, galera 3,30 por? Está por 1,40 3 metros e 30 por 1,40 Esse nosso que a gente vai instalar aqui, galera É o teto da Kombi toda Dá para colocar o que quiser aí, né? Seguindo a recomendação de peso que a empresa fala aqui Meu, você chega aqui na empresa aqui, ó Os caras já estão mudando o jeito já Com o bagageiro no guindaste aqui para a gente Pode ir fazendo aí, Anderson Não tem mais alguma coisinha para falar? Fala bem, gente, informação? Por enquanto não Conforme a gente vai instalando, a gente vai conversando Beleza Meu, tem um guindaste aqui no galpão deles aqui, galera Show de bola Já chegamos aqui, já estava no esquema A Kombi fica aqui Eles levantam o guindaste para colocar em cima Não tem nem esforço para colocar Pode escolher a cor, o nosso vai ser preto Mas tem branco também, pelo que eu estou vendo ali Tem vários modelos, né? Tem aqueles menores Tem maiores Mas, meu, tem aqui, ó Tem um papelzinho Papelzinho aqui, ó Os modelos O nosso é o MX Plus E aí, Vanessa? Nossa, top demais Show, né? Oi, galera Na instalação ali E a gente acabou de chegar aqui Estava tudo preparado Dorrachinha de proteção É, nossa Anderson vai dar mais umas informações para a gente aqui Sobre a montagem e produto que eles utilizam Que é muito importante, né? Aí ele vai explicar para vocês direitinho aqui O material que eles utilizam também Nas travas Que vai em cima do teto Ali na calha Então, nós queremos Nós queremos Que os clientes possam entender Que o produto Robust Ele é realmente um produto de qualidade Então, tudo é pensado Até mesmo as porcas Que nós vamos utilizar Elas são de inox Para realmente não enferrujar E a porca é parloque Aquela travante, né? Então, dessa forma Você não tem que Ficar preocupado em apertar Aquela parte que vai na base aqui, galera Isso É uma borrachinha Que vai na calha da comba aqui Para não estragar o ferro Com o kitzinho direitinho aqui, ó Com a portinha que ele falou Tudo inox Show de bola Então, vamos lá Galera, o Anderson já está lá A escadinha Baixando bagageiro O nosso bagageiro era mais ou menos daqui Daqui Até aqui, assim, mais ou menos Esse vai no teto todo da combi, galera Que coisa linda A combi está parecendo uma vaquinha, galera Que a gente está fazendo na funilaria dela Tirando uns podrinhos, negocinho Ela está toda manchada Mas, meu Estamos aí para instalar um bagageirão E aí, galera As porquinhas que ele falou Os parafusos, ó Linox É aquelas porquinhas que é travante, né Que eles falam Tem uma borrachinha aqui dentro Apertou ali Não precisa se preocupar mais Quando ficar apertando sempre, né Com medo de soltar Aí esses daqui É os que vão por fora As travas As travas que vão por fora aqui, ó Tudo de pintura epóxi, galera Show de bola Essa aqui é a Bambiarra de combi Se tira fora pra pintar É do todo Nossa, o todo é artesanal também É feito em casa, né Aí pra ficar mais seguro A gente fez essa gambiarra aí Eu quero arrumar um Um parceiro de todo, galera A gente está precisando, hein Vamos arrumar um parceiro Pra fazer um todo Pra Bambizarutz também Um todo Forte O nosso é artesanal Mas funciona bem pra caramba também Tiro E aí A gente vai precisando de bagageira, galera. A bagageira aqui é o que não falta, hein? Tem diversos modelos aqui. Aqui nem sei se é maior que o nosso, é do mesmo tamanho. É enorme aqui também esse daqui. Já com a parte do climatizador ali já cortado também, se precisar. Esse daqui já tem a parte do climatizador já. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, que também é parceiro da Robust na estrada com o Mercedes. Casal que viaja de Kombi também, com cachorrinho, show de bola. As escadinhas ali. Bagageira pra van também tem. Pra Cangu, pra um monte de modelos de carro que foram aqui também. A escadinha. A escadinha também? A escadinha também. A escadinha também. A escadinha é a galera. Show eles. Os modelos. Aí pessoal, aqui ó. Na parte que vai a escadinha lá no bagageiro também vai uma borrachinha de proteção. Coladinha aqui. Essa escadinha aqui vai na nossa. A Robust caprichou, galera. Vai até a escadinha. Show de bola. Aí aqui ele tá fazendo a rosca. Acho que pra colocar... É pra tirar a tinta além da... Ah, dá. Como é uma pintura em pó, é jogado pó. Então, às vezes a tinta, ela acaba entrando onde nós precisamos colocar as ventosas. Uma ventosa. Então, a gente tá tirando a tinta também, né? Exatamente. Assim. A rosca já tava ali, né? Só pra tirar a tinta da rosca. Só limpar. Aí aqui do lado de cá, galera, onde vai lá do bagageiro, uma borrachinha. E aqui do lado de cá, ele coloca uma ventosa. A nossa, que era, né? Artesanal, ela era parafusada na lata da cor. Parafuso. O funeleiro aí tirou fora a escada e teve que tampar os buracos da escada que era parafusada na lata da cor. Esse daqui não. Esse daqui ele vai preso em cima e a parte de baixo vai uma ventosa. Anderson e o Leto, eles já instalaram o bagageiro que tá rapidinho, né? Foi nem dez minutinhos. Lindaste coloca em cima da Kombi. Vai um de cada lado colocando as travas de segurança e os parafusos. Galera, agora eles estão organizando a escadinha ali. Coloca essa trava aqui, parafusos de nós, com aquela banca travante. Não sai nunca mais. Agora o Anderson vai colocar a escadinha aqui também, ó. Vai presar lá em cima, no primeiro cano do bagageiro. Agora vai até embaixo. Agora vai até embaixo com as ventosas. A gente ainda vai pintar ela, né? Vai ter que tirar ela depois. Só que quando a gente pintar a Kombi, aí ela vai colar. Agora a ventosa não vai colar por causa da massa. Mas na hora que a Kombi estiver pintadinha, semana que vem já vai pintar. Aí não vai ter problema nenhum. Porque na hora que você empurrar ali, a ventosa cola na lata e não solta mais. Olha como é que ficou bonito ali. Vamos fazer teste de drive. Teste de drive. Vamos subir para ver se aguenta. Vamos subir para ver se aguenta. A gente tem que tomar cuidado com esse lugar É Esse dia eu acho que é só o tempo É 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 Um 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 Dois Um 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 Que Um 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 Dass Um E aí, galera, já tá colocado o bagageiro, escadinha, eu venho rapidinho, lugar aqui, meu, toda estrutura, como eu falei, tem o guindaste aqui pra subir, pra colocar em cima do seu veículo, meu, o ombudson aqui, muito atencioso, toma todo cuidado com o seu veículo pra instalar, material top, depois a gente vai explicar direitinho pra vocês aí o material que é feito, né, tudo direitinho, a escada, se você precisar, então já sabe o lugar que você vai encontrar o bagageiro pro seu veículo aí, pro seu carro, um projeto, eles fazem projeto também, né, específico, do jeito que você quiser, um bagageiro diferente faz também, meu, ficou top demais, bagageiro muito grande, obrigado, velho, obrigado ao Robust por ter ter editado o nosso projeto, ter feito essa parceria com a gente, ajudado a gente no bagageiro novo, meu, ficou sensacional, galera, se você tiver precisando, meu, de bagageiro pro seu projeto, é no Robust que você vai encontrar o melhor, tem a pronta entrega, vários modelos aqui já na loja só, entrar em contato com eles e vim até aqui, valeu, galera, tamo junto, segue a Robust lá, segue o nosso projeto, se inscreve no nosso canal, beleza? Segue as nossas trips por aí, nosso Instagram, roupa com bizarros, deixa aquele like aí no nosso vídeo, galera, e até o próximo, valeu!